Galo, Galo Quinta-feira de treinamento dividido em duas partes na cidade do Galo. Primeiro, o elenco foi para a academia realizar atividades de musculação. Na segunda parte, os jogadores foram para os campos 6 e 7, onde a comissão técnica optou por trabalhos táticos e técnicos com três grupos. Depois da primeira semana de pré-temporada, o goleiro Vitor faz uma avaliação do período de preparação para as competições deste ano. É o início do ano de forma bastante otimista, bastante positiva, os treinamentos têm sido muito bons. E creio que tem tudo aí para dar grandes resultados. Sexto reforço apresentado para a temporada 2018, o zagueiro Maidana chegou bastante motivado para fazer história com a camisa alvinegra. Extremamente feliz de ter recebido essa oportunidade. Então, acima de tudo, ainda mais, eu vou dar minha vida por esse clube e vou entrar em campo para lutar como sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí